Música 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 Amém. 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 O que vem pela frente. Senhoras e senhores, que tiver oportunidade de poder assentar, por gentileza. Estamos no ato inaugural da pavimentação asfáltica completa do nosso querido bairro Picolândia. E também teremos a assinatura da ordem de serviço. Para o início imediato das obras do nosso tão sonhado e aguardado hospital municipal. Gostaria de convidar para estar aqui conosco a senhora Socorro Begô. Para que possa subir aqui conosco no dispositivo. Gostaria de registrar e convidar para estar no dispositivo o senhor Sidney Gouveia, presidente do Parapaz. Passaremos desse momento aos pronunciamentos. E gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o secretário municipal de saúde, senhor Fabrício Dias. Bom dia a todos. Bom dia, governador. Bom dia, prefeito. Bom dia, demais secretários. Bom dia, demais lideranças. Para mim é uma honra poder fazer parte desse governo. Governo municipal, estadual. Poder estar aqui hoje, nesse momento tão esperado pela população de Benefite. Hoje começa uma nova etapa para o município que a gente possa realmente incentivar, poder trabalhar realmente nesse tempo que falta para o final da nossa gestão da melhor forma possível. E essa assinatura da ordem, governador, por nós fazermos parte aqui da população Benevidência, é um momento único, tão esperado. Então gostaria de agradecer esse momento a todos também. Obrigado. Obrigado, secretário. Gostaria de registrar aqui a presença do secretário municipal de finanças, senhor Ross Silva, também já presente conosco. E gostaria de registrar e convidar aqui para o dispositivo o comandante desta região, a Polícia Militar do Estado do Pará, major Helder, também está conosco. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Senhoras e senhores, vamos acolher com carinho, com uma salva de palmas, como sempre. A gente faz em todos os atos e já virou tradição em benefícios nos últimos oito anos, que aos sábados pela manhã a gente estivesse numa comunidade, a gente pudesse estar o governo do prefeito Rony Silva entregando obras e serviços para a comunidade. Isso já virou rotineiro e aqui estamos mais uma vez, desta feita no bairro Begolândia entregando o asfaltamento. Daqui a pouco a assinatura da ordem de serviço e também a apresentação das obras do estádio Begolândia, em dezembro, se Deus quiser, será entregue para a nossa população. Gostaria de convidá-los para que a gente pudesse receber com carinho e uma salva de palmas o prefeito Rony Dourdistas em obra de asfaltamento do município. O prefeito Rony Dourdistas em obra de asfaltamento do município. O prefeito pela segunda vez campeão do Itébio, como o ensino do governo de asfaltamento do município. Vamos acolher com carinho as palavras do prefeito Rony Silva. Amigas, amigos, primeiramente bom dia a todos, a todos. Podem ficar à vontade. Queria aqui cumprimentar ao nosso governador e governador poder aqui lhe dar as boas-vindas em nome de Benevites. Você que tem se tornado governador presente, sempre participando e ativamente da vida do nosso município, trazendo obras importantes, trazendo serviços importantes para a população. E hoje é um dia mais do que especial, governador, porque hoje a gente vai marcar história para a cidade de Benevites. Hoje está dando início à solução de um problema que se arrasta há tantos anos. Está se dando hoje o início para a solução de um problema da saúde das pessoas. Está se dando início hoje a solução de um problema que eu considero um dos mais importantes e que o nosso governo até então, infelizmente, não havia conseguido realizar esse sonho. E hoje a gente vai conseguir dar início a essa nova realidade. Então, governador, seja hoje ainda mais bem-vindo. Você sempre é bem-vindo, mas hoje o bem-vindo é mais do que especial. Quero aqui poder cumprimentar a toda a equipe de secretários do nosso município, aqui acompanhados em nome do secretário Fabrício e do secretário Antônio de Infraestrutura e de Saúde. Cumprimentar a toda a nossa equipe de governo. Poder cumprimentar aqui, em nome da nossa querida amiga Cleide, presidente da EMATER, a toda a equipe do governo do estado que acompanha nesse momento o nosso governador. Poder cumprimentar aqui ao major Helder, esse grande parceiro da Briosa Polícia Militar. É o companheiro que tem, é governador, sido fundamental nesse enfrentamento, hoje que é do seu governo, do estado do Pará. É hoje uma das principais bandeiras da redução da criminalidade. Essa sensação hoje de segurança, de fato, que as pessoas têm em poder sentar à porta de suas casas, em poder sair sabendo que irão retornar. E o major Helder, é claro, com toda a equipe da Polícia Militar, tem feito esse brilhante trabalho também aqui em Benevides. É, gente, poder cumprimentar de forma especial aos moradores aqui do bairro Meigolândia, poder cumprimentar a toda a equipe de governo, servidores que se fazem aqui presentes. É, Helder, hoje a gente está inaugurando o asfaltamento do bairro Meigolândia. Aqui são aproximadamente 4 quilômetros de asfalto. Esse asfalto aqui, todo realizado com recursos próprios da Prefeitura. A gente já está ultrapassando a casa dos 240 quilômetros de asfalto, governador. É um número recorde, histórico para Benevides. Mas, infelizmente, o governo do Estado, somente agora, é que está participando desses números. Para quem não sabe, o governador pôde nos ajudar recentemente com 5 quilômetros, um que foi empregado aqui na rua São Paulo, aqui no bairro Independente. E hoje, governador, um sonho histórico. Uma das vias que eu considero mais importantes pela ligação do centro da cidade com os distritos de Benfica, Santa Maria e Murinim. Você sabe que o município é acortado ao meio pela BR. E isso também acaba criando esse distanciamento e essa barreira entre o centro da cidade e os distritos. O governo vem buscando aproximar isso. Levando serviços para os distritos, aproximando cada vez mais a gestão. Mas, encurtar essa distância também era fundamental. E você pôde nos proporcionar, através do asfaltamento da estrada do Maratá, essa aproximação. Encurtar essa distância entre o centro da cidade e os distritos. Você, eu acho que não tem nem noção. Não tem nem noção do quanto que essa via é importante para a cidade. E ela está lá sendo finalizada, já com a parte do meio fio. Todo o asfaltamento já pronto. E logo, logo, você estará aqui novamente presente para entregar essa obra. E mais 4 quilômetros de asfalto que, nesse momento, estão sendo empregados lá no Murinim. Já iniciando lá pela Santo Antônio e seguindo em outras ruas. São 7 ruas no Murinim que serão asfaltadas. E aí, agora, esses 9 quilômetros que você disponibilizou passam para essa conta. Agora, Helder, eu queria aqui poder, além de prestar conta com a população, eu queria aqui, rapidamente com vocês, fazer aqui, vamos dizer aqui, uma retrospectiva. Fazer aqui um retrospecto do nosso governador. Porque parece que tem gente que não tem memória. Ou como se diz na linguagem do bom paraense, se faz de lésio. Se faz de lésio. Ou quer, não sabe o que quer, não sabe o que faz. Enfim, governador. A importância de você ter sido ministro, aquela época, mesmo perdendo a eleição de 2014, nós lhe ajudamos aqui em Benevides, infelizmente você não conseguiu sair vitorioso. Mas em 2018, a população reconheceu isso e lhe fez aqui uma votação histórica. E você tem retribuído isso. Mas, anteriormente, você também pôde fazer. E eu posso aqui citar obras importantes, como o Talhaçuí, que você já veio entregar. Como a Camilo Pinto, que você também pôde entregar comigo. Obras, governador, que jamais se imaginavam. Obras que eram ditas ou tidas como impossíveis de serem realizadas. E agora, recentemente, está lá o asfaltamento do Maratá. E tão logo também o asfaltamento do Junquiri. Estou citando aqui quatro vias, governador. E são longas. O Junquiri, com cinco quilômetros. O Talhaçuí, com oito. O Camilo Pinto, com quatro. E é o Maratá, com mais quatro. Então, olhe só o que você tem feito e contribuído. Agora, nós tínhamos um problema que eu pude falar aqui no início, que era a questão do nosso hospital. Infelizmente, Helder, em 2012, eu acabava de ganhar as eleições e esse hospital foi fechado. Um momento de crise econômica, um momento de dificuldade para todos. O hospital particular, convenhado, claro, com o SUS, foi fechado. De lá para cá, foram várias tentativas que nós fizemos, várias tratativas, tentando, inclusive, aproximar do governo do Estado para buscar recursos. Mas só tentativas em vão. Só tentativas e porta na cara. Quis, Deus, que você pudesse ser o governador e viesse aqui em Benevides assumir o compromisso de poder está hoje aqui assinando a ordem de serviço para o início dessa obra, que, para mim, é das mais importantes para o nosso município. Infelizmente, governador, eu sei que eu não vou poder inaugurar como prefeito essa obra ao seu lado. Mas aqui está o secretário de saúde, o doutor Fabrício. Eu quero até, inclusive, aqui fazer um parênteses, porque o doutor Fabrício assumiu agora a Secretaria de Saúde. A doutora Simone, que está aqui, sabe que era a nossa secretária. A doutora Simone está passando por um momento difícil da vida, um problema de saúde também, mas ela está ao lado do Fabrício, só para esclarecer as pessoas que não entendem, está ao lado do Fabrício também. Pediu licença um pouquinho, porque como adjunta, ela continua ajudando, mas você sabe que ser o secretário numa reta final de governo, com tanto problema para resolver, é mais difícil. E o Fabrício agora assume esse momento importante. O Fabrício foi uma peça fundamental para todos nós, nesse momento de pandemia. O Fabrício, que era o diretor da Vigilância em Saúde, e todos nós, quem não conhecia, passou a conhecer o doutor Fabrício, nesse momento tão difícil que nós ultrapassamos, mas que conseguimos ultrapassar ele, porque você ajudou a gente a inaugurar a nossa UPA no final do ano passado, que a UPA foi fundamental para esse momento. E o hospital, para esclarecer a turma do Tifar de Lésio, para dizer, amigos, não é fácil. Não é fácil buscar o recurso, não é fácil preparar o projeto, não é fácil organizar isso. Nós estamos há quase 60 dias, Zé, para licitar, para terminar esse processo ditatório, e hoje, graças a Deus, a gente pode assinar o de serviço, e segunda-feira as obras do hospital se iniciam. Para esclarecer também, para esclarecer também, que a gente vai fazer isso, doutora Simone, em duas etapas. Nós teremos a parte clínica, para servir de retaguarda para a nossa UPA e para a urgência e emergência do Murinim. A parte clínica, que irá também servir para cirurgias eletivas aqui no município, para que elas possam acontecer aqui, governador, e também ajudar a desafogar Belém e Ananideula. É esse o papel fundamental do hospital de Benevite. Atender, inclusive, os municípios vizinhos. E a segunda etapa será a etapa do hospital maternidade. Então, para que se entendam, a primeira etapa, a gente vai focar agora na parte clínica, e a segunda etapa no hospital. A primeira etapa, eu estou cobrando a empresa, a equipe da saúde, já pedi para o governador os equipamentos, para que a gente possa, até o dia 29 de dezembro, é a data de 20 para a gente, entregar a primeira etapa do hospital. Essa é a próxima gestão para poder tratar com você e fazer a segunda etapa. Então, é essa a meta, para que avisar logo a turma que começa a falar um monte de besteira, para deixar bem claro o nosso passo. Helda, queria te pedir também uma coisa, amigo. A gente sofreu muito, tá certo, ao longo dos primeiros seis anos do nosso mandato, sem ter esse apoio, sem ter a parceria que é fundamental com o governo do Estado. As rodovias estaduais do município, que contam aqui a PA 404, que liga BR, lá no Murinim, a PA 406 e a 3, a 493, acredito que é isso, esqueci o número, tá certo, que cortam aqui o centro da cidade. Antigamente, nós tínhamos que tirar o asfaltamento dos bairros para poder tapar o buraco da PA, porque nem isso nós tínhamos. Hoje o governo do Estado faz a parte dele, faz o serviço dele, a prefeitura faz o dele. Agora, governador, eu queria lhe pedir um apoio. No primeiro ano de governo, nós temos um ponto crítico da PA 404, que é lá no distrito de Murinim, lá no finalzinho, e lá no Itacoara. Não dá um quilômetro. Vamos calcular aqui um quilômetro aproximadamente. Guardador, lá a população está sofrendo, amigo. População é agora no período de seca, a poeira que ninguém suporta. E no período da lama, infelizmente, os carros não conseguem trafegar, insuportável, os amigos lá do Murinim. Você determinou no primeiro ano de governo que eu pudesse sentar com o secretário Padua. Fizemos isso, o secretário pôde tratar as nossas estradas, recuperou, mas infelizmente no primeiro ano não foi possível a tratativa em torno desse trecho. Aí veio para esse ano. Todos sabem aqui que o período de chuvas é muito difícil. Você pode fazer a terraplenagem com seis meses, choveu, acaba tudo. A prefeitura tem buscado fazer lá, estamos fazendo nesse momento lá no Murinim. Agora, governador, foi garantido pelo secretário que em setembro essa obra ia iniciar. E aí eu lhe peço, por favor, porque senão vai iniciar a chuva novamente e os nossos amigos lá do Murinim vão passar mais um ano sofrendo com esse problema. É um pequeno trecho apenas que está faltando. O restante você já tem feito, tem contribuído, tem colaborado, sendo fundamental nessa parceria com o nosso município. Então eu só queria te agradecer, no fundo do coração a parceria, o compromisso com o Benevide. Você tem sido um companheiro leal à população que, claro, pôde acreditar, pôde votar em você, também fez o seu papel. Então, amigo, seja muito bem-vindo. Hoje, para nós, como eu disse, é um dia histórico para esse momento, tá certo? Um dia histórico porque a gente hoje dá o início, o pontapé inicial para as obras da segunda-feira poder iniciar do nosso hospital. Um sonho, um sonho para aqueles que fazem a saúde, aqueles que precisam desse local, doutora Simone, doutor Fabrício, toda a equipe da saúde, eu acho que com todo o esforço que a gente teve, foram várias idas à CESPA, idas e vindas, e projeto e conserta, e mexe, e ajeita, e graças a Deus, hoje, esse sonho começa com a realidade. Então, gente, estou muito feliz, obrigado pela presença de cada um de vocês, peço aos moradores do bairro Begolândia, tá certo? Que cuidem, que zelem, esse trabalho que foi tão bem feito, as vias estão todas sinalizadas, foi asfaltada aqui, todas as ruas, cada vela, onde passa só e se cada um de asfaltado. E sigo sempre esse nosso compromisso. Dessa maneira, a gente, se Deus permitir, vai até o final do ano encerrar esse número recorde, queremos chegar a 250 quilômetros de asfalto em oito anos. Será um número importantíssimo, meu amigo. Gente, que Deus abençoe, que possa sempre nos guardar, guardar as nossas famílias. E o trabalho não para, continuamos aqui trabalhando, o garador, para que o compromisso você já tenha um compromisso, coloque na sua agenda dia 29 de dezembro, aniversário da cidade de Benevich, será aí o meu finalzinho de governo. Nós iremos entregar aqui o estádio que você pôde pousar, já viu que o campo está pronto, traz o teu time para apanhar aqui o meu. Está certo? A escola Didi, aqui no bairro, está sendo reformada, a primeira etapa do hospital será concluída e você poderá vir também entregar o seu asfalto do programa Asfalto Porto do Pará. É esse o compromisso, até a agenda marcada, eu pedi que é assessorista para o garador do Marcelo Marques e é 29 de dezembro que o garador aqui vai entregar para a gente. Gente, abraço, obrigado pela presença. Adão. Obrigado. Então, o ato tão aguardado pela nossa população, nós vamos nesse momento fazer e todos nós serão festegúria disso. prefeito Rony e o governador do estado do Pará vão assinar neste momento a ordem de serviço para o início imediato da construção do nosso hospital municipal. Precisamos registrar nisso e mostrar para toda a Benevídez e para todo o estado do Pará que o governador tem compromisso com o município assim como o prefeito Rony que veio batalhando durante todos esses anos e agora a gente chega numa fase importantíssima. vamos mostrar para fazer o registro vamos fazer o registro da assinatura da ordem de serviço e a partir de segunda-feira dia e noite o trabalho não vai parar lá no hospital municipal e até dezembro se dois quiserem uma parte já estará com a vida. que o governo não vai parar o carro não vai parar um pouco na minha ok podemos tirar aqui a mesa por gentileza com o documento assinado pelo governador e pelo prefeito gostaria aqui ainda de registrar a presença do secretário de obras via ação e infraestrutura do município senhor Antônio Lima secretário da juventude Adriel Souza também está presente conosco senhoras e senhores chegou a hora que recebemos com carinho com alegria o pronunciamento daquele que se fez sempre presente no nosso querido município de Jeremias antes mesmo de ser governador do estado do Pará sempre ajudou o nosso município e está aí obras importantes como por exemplo a estrada do Tayaçu obra do ministro de hoje nosso governador tem compromisso com o nosso município prometeu está aqui para cumprir ajeitou o estado está ajeitando o estado do Pará sempre presente em todos os municípios inclusive em Menevites vamos receber com carinho aquele que será o maior governador da história do estado do Pará tem obra e tem trabalho no nosso município vamos receber com carinho as palavras do governador Helder Papalho queridos amigos queridas amigas de Menevites bom dia a todas e a todos é uma grande satisfação uma grande alegria poder voltar aqui a Menevites mais uma vez e nesse momento podendo estar aqui junto com todos vocês para a realização de um ato histórico resgatando resgatando um compromisso e acima de tudo demonstrando para a população de Menevites o nosso respeito e principalmente ter a sensibilidade de cuidar das pessoas quero aqui cumprimentar a Rony a Júlia em nome de vocês cumprimentar toda a equipe da prefeitura municipal a todos os colaboradores secretários municipais a todas as lideranças políticas da cidade cumprimentar aqui de maneira muito fraterna e grata a cada um de vocês que tem nos ajudado neste dia a dia com a união com a parceria do governo do estado junto com a prefeitura para que possamos fazer uma Menevites melhor queria cumprimentar o time do governo do estado que aqui está ao Sidney presidente da fundação para a paz cumprimentar o Zé Roberto do hospital da fundação da Firmaiola cumprimentar a Cleide Amorim da nossa da nossa rematé cumprimentar o Helder da polícia militar em teu nome a todo o time da segurança pública que tem demonstrado para o estado do Pará que é possível sim garantir paz para a população todo mundo dizia Rony há um ano e dez meses atrás que a gente da violência no Pará é um caso perdido que quem mandava era um bandido e o cidadão de Bente guardar e aceitar a situação de um estado paralelo que era o estado do tráfico que era o estado da bandidagem que tomava conta e ditava as regras de um ano e dez meses de governo nós mostramos que aqui no Pará é diferente estabelecemos uma grande estratégia um grande impacto com a sociedade fortalecendo a polícia militar fortalecendo a polícia civil fortalecendo as quartas municipais parceria na área social para construir novos líderes sociais para que efetivamente a paz pudesse reinar em nosso estado ainda tem muito serviço para ser feito pela frente mas seguramente cada cidadão desse estado pode hoje olhar para trás e ter a certeza de que Pará hoje é uma referência para o Brasil e a transformação do ambiente de paz em território para o país e temos tido o cuidado de olhar cada município tido o cuidado de construir as parcerias para que efetivamente a vida das pessoas possa ser uma vida melhor e aqui fico muito feliz Rony por nós estarmos juntos nesta manhã de sábado que como já foi dito aqui é uma rotina é uma rotina entrega de obras da prefeitura mas particularmente também há um ano e dez meses atrás passou a ser uma rotina também a parceria do governo do estado com o município vocês aqui vocês aqui são seis anos seis anos em que o governo do estado tirou do mapa o município de Benevides parou de investir aqui perseguia o município não ajudava não colaborava achando que estava perseguindo o prefeito não estava prejudicando a um povo de Benevides que paga imposto e tem direito a ter benefício nós eu e o Rony buscamos fazer as parcerias mesmo antes de chegar ao governo e aqui já foi dito tudo o que fizemos mas particularmente chegando ao governo do estado nós tínhamos o desafio de buscar recuperar uma agenda histórica para essa cidade e aqui eu quero tratar de dois assuntos particularmente o primeiro o transporte público que eu sei que é um problema desafiador para essa cidade o pessoal que pega ônibus aqui em Benevides ou quem pega ônibus lá em Benfica e lamentavelmente ainda sofre muito para aqueles que tem como destino chegar até Belém nós estamos fazendo a obra do BRT metropolitano para fazer a integração dos ônibus de Benevides para que a população não precise pagar mais de uma passagem e possa sair daqui fazer o transbordo no território e ir em ônibus expresso até a capital até o seu destino penal eu sei que isso é importante para a vida para a qualidade de vida de homens e mulheres que muitas das vezes precisa chegar no trabalho seis horas da manhã sete horas oito horas e passa duas três horas por dia dentro de um ônibus um ônibus sucateado sem o respeito necessário para os usuários para que eles possam chegar bem ao seu destino o tempo que perde dentro do ônibus poderia estar descansando em casa poderia estar ficando junto com as suas famílias mas a solução do BRT metropolitano ela chegará para diminuir esse sofrimento e garantir respeito aos usuários do transporte público metropolitano o segundo grande compromisso Rony e aqui a minha memória me faz lembrar o dia do nosso grande comício aqui no centro da cidade quando de maneira muito costumeira eu faço em cada lugar que eu chego eu costumo até por responsabilidade eu sei que não dá para resolver todos os problemas tenho consciência disso e tenho consciência também que a população está cansada de político que sai prometendo tudo em época de eleição e depois esquece o que prometeu e o povo fica sofrendo por quatro anos as promessas que foram feitas na época da campanha e exatamente por saber que não é possível fazer tudo eu tenho por costume quando eu chego no local dizer para o meu parceiro para o meu aliado para a liderança do município qual é a prioridade o que que é fundamental se não der para fazer tudo mas o que que é aquilo que nós não podemos deixar de fazer e eu fiz isso com você no dia do nosso comício aqui e você chegou para mim e disse ela nós temos que resolver o problema da saúde do município de Benevides não dá para o povo de Benevides continuar tendo que depender de uma ambulância e da boa vontade de Anandela e de Belém para salvar a vida do povo de Benevides não dá para os filhos de Benevides terem que nascer em Belém e nascer em Anandela não dá para continuar uma cidade desse tamanho que já teve um hospital particular mas fechou e essa solução não ser resolvida por nós a primeira etapa da solução em saúde nós fizemos juntos que foi a UPA que nós inauguramos no final do ano passado essa unidade de pronto atendimento fundamental na urgência e emergência que salvou tanta gente ao longo desse tempo e que continuará salvando esse é um legado que você deixa para a saúde do povo de Benevides esta unidade de pronto atendimento que a nossa parceria nos permitiu entregar mas é fato que o nosso principal compromisso volte volte a ter o seu hospital e por isso eu fiz questão Rony de hoje estar aqui junto com você você me mandou uma mensagem no meio da semana dizendo que as obras iam se iniciar e eu disse para o Rony eu vou aí vou aí porque eu sei que esse foi o grande compromisso que eu fiz até o pedido ao povo de Benevides e que a partir de segunda-feira nós começamos a fazê-lo a resgatá-lo e a fazer que o que eu me ouvir volte a ter o seu hospital aqui o governo do estado com a prefeitura estarão investindo cerca de 6 milhões de reais 6 milhões só em construção fora os equipamentos que são necessários para que o hospital possa plenamente funcionar estes investimentos permitirão que ainda este ano nós estejamos com a primeira etapa que é a parte clínica em funcionamento com a parte de leitos de retaguarda para a unidade de pronto atendimento e logo em seguida a parte de cirurgias materno-infantil para fechar efetivamente a consolidação desse sangue mas quero deixar claro aqui o que estamos assinando é toda obra o recurso é de tudo aqui não está sendo feita uma parte para depois ser feita outra parte aqui está sendo iniciada a obra de todo o hospital para que seja entregue pelo tempo uma parte agora e logo em seguida uma outra parte olha você vai estar com um prefeito entregando a primeira parte junto comigo como governador se Deus quiser e a segunda parte eu vou estar aqui como governador e você vai estar junto comigo como meu parceiro no governo para entregar a segunda parte porque é isso que nós nos comprometemos com a população desse município e que Deus possa abençoar essa cidade para que possa compreender o momento especial que o Tereli está vivendo de parceria de união especial de transformação pois obras de infraestrutura pois obras de pavimentação com os benefícios sociais com tudo aquilo que é fundamental para que aqueles que aqui vivem possam viver com a cidade que lhe estraga e lhe proporcione felicidade que é aquilo que efetivamente todos nós devemos buscar felicidade com as nossas famílias felicidade com aqueles que nós amamos que Deus te abençoe para que você possa prosseguir fazendo um grande mandato até o último dia eu fico muito feliz porque tem gente que depois que se reelege cruza os braços depois que se reelege perde a disposição e você está demonstrando com a tua juventude que você vai até o último dia do teu mandato trabalhando por disposição por barra por vontade porque é a única maneira é a única maneira que nós temos a retribuir a confiança da nossa população e é desta forma que eu tenho feito como governador do estado hoje nós estamos aqui amanhã Rony te convidar você que é metida atleta amanhã nós vamos inaugurar a duplicação da rodovia do Tapanã em Belém uma das obras mais importantes de ligação viária na nossa capitola são cinco quilômetros de rodovia duplicada para a nossa Belém para interligar quem vem da Augusto Montenegro com Arthur Bernardes para quem vive nessa região da nossa querida cidade de Belém portanto é trabalhando de domingo a domingo para que esse estado possa ser um estado melhor de se viver na terça-feira que vem nós vamos iniciar a pavimentação da perna leste ligando até a 140 lá em Bujaú com a alça viária para interligar são quase 50 quilômetros de pavimentação de rodovia no final da próxima semana nós começaremos cerca de 300 quilômetros de asfalto na região oeste do Pará com obras de estrada e de pavimentação para os faraenses que moram na região da Calha Norte também daqui a 15 dias quem é apreciador aqui de açaí nós vamos iniciar o asfalto da vila de Maiuatá até Ingaracaniri para poder facilitar o esclamento do açaí produzido pelo nosso Pará para todo o Brasil e para o mundo portanto é desta forma que nós temos buscado trabalhar trabalhar com obras estruturantes trabalhar com obras em cada município e só no programa asfalto por todo o Pará são mais de 500 quilômetros que estão espalhados em cerca de 105 municípios em todas as regiões do Estado portanto meus amigos e minhas amigas vamos prosseguir trabalhando que Benevídeos possa avançar cada vez mais eu quero Rony leve um abraço aos amigos do Murimi eu já me tenho o secretário agora autorizando prioridade máxima para asfaltar o trecho lá da continuidade da P.A. 406 para a gente poder fazer isso rápido enquanto o verão permite que nós possamos trabalhar e para encerrar quero te pedir manda um abraço para o Zé Bebou que Deus possa eliminá-lo que Deus possa atribuir o seu caminho um grande abraço que Deus abençoe para o Zé Bebou que Deus abençoe o Zé Bebou do Corão um bom obrigado bora aí senhor bora ver se o governador consegue falar com o governador agora vamos ver um governador vivo aqui pela MTV sem ir bom a Você Tchau! O Trabalho Fala em Pernambuídeos, Prefeito Rony Silva, acompanhado do Governador do Estado do Pará, assinaram e gravam essa data tão importante. Assinaram na manhã de hoje, sábado, dia 24 de outubro, a ordem de serviço para o início imediato do Hospital Municipal. E ainda esse ano, o Governador estará de volta em deleite, junto com o Prefeito Rony, para entregar a primeira parte a parte grana do Hospital Municipal. E você marque logo esse compromisso, para que a gente possa voltar a estar juntos, celebrando mais uma conquista importante para o nosso querido município do Governador. Em dezembro também teremos entrega para a nossa população, para o nosso Estado Municipal, Begozão, que já está ficando pronto. 70% da obra já concluída, faltando bem pouco para entregar para a nossa população. O trabalho não para. Todo final de semana estaremos juntos, reunidos, junto com você, entregando obras e serviços para a nossa população. Seja no Goiânia, seja no Instituto Santa Maria, no centro da cidade e em qualquer parte dessa nossa querida cidade. Tenha o braço da Prefeitura, tenha o braço do Governo do Estado, para que a gente possa trabalhar e levar obras e serviços importantes em todas as áreas para a nossa população. Agora temos 30 anos e até o dia 31 de dezembro estaremos juntos com você, entregando obras e serviços para a nossa população. Um grande abraço a todos e a gente vai cumprindo no Goiânia. São obras fundamentais para a qualidade de vida da população de Benevides, de Murinim, de Benfica, de toda esta região metropolitana. Quando se abre um novo hospital no município, não apenas atende e aproxima as pessoas do serviço em saúde, também descentraliza, desafoga o atendimento que acaba se concentrando em Belém e Ananindeua. Por isso a estratégia fundamental deste investimento que nós estamos fazendo aqui. São cerca de 6 milhões de reais em obras, mais equipamentos que permitirão com que Benevides possa ter um hospital com qualidade, com dignidade para atender a sua população e a toda esta região. Um outro desafio é o transporte público, coletivo, as pessoas que saem das suas casas ao amanhecer com o destino da capital. Nós precisamos garantir, através das obras do BRT Metropolitano, a integração deste transporte para que as pessoas possam efetivamente sair das suas casas com um transporte de qualidade e com a rapidez necessária. A população não pode perder tempo das suas vidas com um transporte péssimo, lamentavelmente, o que ainda ocorre na região metropolitana de Belém. Governador, o povo do Pará lhe agradece muito pela questão da segurança retomada em cada lar deste Pará. Benevides hoje também faz parte deste processo, por estar na região metropolitana. Parabéns para o senhor. Muito obrigado. Este desafio do enfrentamento à violência, da diminuição da violência, foi uma prioridade que nós nos comprometemos com a população. E graças ao trabalho de tanta gente, a integração do sistema de segurança, da polícia militar, da polícia civil, dos agentes penitenciários, de todas as guardas municipais, hoje o Estado do Pará passa a ser uma referência no enfrentamento à violência e garantindo para a nossa população um direito, que é viver em paz. Agradeço. Estamos aqui. O governador, olha aqui, muito assediado, né? Mas está aqui, o governador muito assediado, o povo agradecendo, o povo daqui de Benevides. Não é fácil tirar uma palavra do governador nesse momento, até porque é muita gente querendo falar ao mesmo tempo, mas o governador, com todo o respeito, nos atendeu, respondeu a nossa pergunta sobre a segurança no Estado do Pará, que agora sim está tendo um novo reoxigênio. As pessoas, com certeza, já no governo, nesses primeiros dois anos, do governador Helder Barbalho, já podem sentar na porta das suas casas. Estamos aqui em Benevides, direto para o Brasil e para o mundo. Continuamos ao vivo. É sangue, boi, gasto total. Eu sou de Benevides, direto para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil. Eu sou de Benevides, sou filho desse chão. Com as duas chegando, saio de melhorar, hoje a gente vê, dedicação. Música Direto de Benevides a gente encerra aqui Agradecendo a oportunidade Que o prefeito e o governador Nos disponibilizaram Em poder Entrevistá-los Parabéns ao povo de Benevides Parabéns Aqueles que vêm Na próxima gestão Direto de Benevides Aqui na região metropolitana Para o Brasil e o mundo Sempre com a sua característica É sangue bom Deus abençoe e guarde É� de Aveiros Inscreva-se O Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.